Copacabana Copacabana Ninguém sabe o duro que dei Batei fomfom, trabalhei, trabalhei Mas em São Paulo o frio é de lascar Eu pego uma boneca e vou pro Guarujá Para o carro, frente pro mar Barra, limpa a bonequinha Chega mais pra cá Um, dois, três Capota levantada pra ninguém nos ver Um abraço, um beijinho, isso é que é viver Ninguém sabe o duro que dei Pra ter pompom, trabalhei, trabalhei Pra ter pompom, trabalhei, trabalhei Pra ter pompom, trabalhei, trabalhei Roberto, Simonal e Vanderlei Vejam só o carango que eu comprei É o carango, mora! Hehehehe 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 Vamos lá.